E vamos continuar viajando pelo mundo? Na América do Sul, partindo de Valparaíso do Chile e chegando a Port Stanley, nas ilhas Falklands. Falkland Island, a capital Port Stanley. São 3 mil habitantes e muitos milhares de pinguins. Território independente do Reino Unido e que conta com a proteção militar da nação mãe. Em 1982, uma tentativa de recuperar as ilhas Malvinas, a Argentina, em tentativa frustrada, iniciou uma guerra onde 600 soldados argentinos morreram e mais de 200 soldados do Reino Unido. Foi Margaret Thatcher, então primeira ministra, que comandou o contra-ataque. Veja o monumento da Inglaterra em homenagem aos mortos no conflito. E uma das atrações da ilha são os pinguins reais. Pinguins reais, aliás, o pinguim é o símbolo de geladeira. A tradição de colocar pinguins nas geladeiras vem de 1950, quando a marca de refrigeradores Kelvinator, empresa norte-americana, passou a entregar estatuetas de pinguins aos vendedores de aparelhos. A ideia da companhia americana era diferenciar as geladeiras. Isso porque na década de 1950, os refrigeradores eram confundidos com o armário nas lojas de artigos domésticos. Os pinguins são a imagem do frio. Veja nas fotos os pinguins bonitos, magníficos, dóceis. Os pinguins reais, de cor preta, branca e um toque de amarelo. Neste período do ano, eles ficam em colônias, chocando os ovos e cuidando dos filhotes. Ficam em grupos, caminham junto, ao lado dos afoitos turistas que não param de tirar fotos. São duas horas de caminhonete 4x4, passando por fazendas, para chegar à praia de Volunteer Point, onde está a maior colônia de pinguins das Ilhas Falklands. Veja ali também a Catedral da Ilha, sendo a igreja mais ao sul desse planeta. E para se chegar às Ilhas Falklands, se passa pelo Cabo de Hornos, Cape Horn, ponto onde o Oceano Atlântico se encontra com o Pacífico. E até 1914, era uma das principais passagens para se chegar ao Pacífico, drasticamente reduzido em 1914, com a abertura do Canal do Panamá. Atualmente, é uma aventura repetir o que os navios, as fragatas de madeira, faziam no passado. E a Argentina não desiste, mesmo que em plebiscito, em 2013, 98 da população das Ilhas, votou em permanecer com o Reino Unido. Uma lei de 2014, lá na Argentina, obriga esta frase nos veículos de transporte público. As Islas Malvinas são argentinas. Mas enquanto isso, os pinguins continuam sendo ingleses. Continuamos a viajar na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais um Pelo Mundo.